De 6 a 10 de novembro, foi a vez de Caçapava do Sul receber a avaliação de especialistas da Unesco na condição de território aspirante ao título de Geoparque. Os avaliadores Mahito Atanabe, do Japão, e Antonino Sanz Matêncio, da Espanha, visitaram as diferentes formações geológicas do território. São os chamados geossítios, locais preservados pelo potencial ecológico, geológico, cultural e turístico. Os especialistas da Unesco também conheceram as manifestações culturais, costumes e gastronomia da região, além do contato com estudantes das escolas locais. O projeto Geoparque Caçapava é uma realização conjunta da UFSM, Unipampa e Poder Público de Caçapava do Sul. As opiniões dos avaliadores serão levadas ao Conselho da Unesco, e se forem aceitas, o Geoparque será certificado em 2023.